O trabalho por aqui começa bem cedo, às seis horas da manhã, mas isso não tira o ânimo da auxiliar de cozinha, Andréia Ferreira. No restaurante popular, ela serve as refeições, mas seu sonho mesmo era seguir outra carreira, a de cantora. E foi durante uma brincadeira que os companheiros de trabalho e clientes do restaurante popular puderam conhecer o talento de Andréia. Enquanto ela soltava a voz, uma amiga filmou com o celular e colocou nas redes sociais. A gente pediu para o Dino deixar ela cantar, e aí ela cantou e eu filmei. Aí eu falei para ela, eu vou colocar no Face, e ela falou, eu te mato se você colocar. Ela ficou muito brava, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou colocar. Para uma brincadeira, né? E deu certo, já teve quase mil visualizações já. E compartilhamentos? E compartilhamentos, e o pessoal gostou, elogiou bastante a voz dela, né? Para a engenheira de alimentos, Iara, que também trabalha no restaurante popular, Andréia foi uma surpresa muito especial. Ela pegou o microfone e começou a cantar, e para nós foi uma surpresa enorme. Todo mundo ficou olhando e ficou admirado pela voz dela e pelo jeito dela cantar. Foi muito bonito, foi muito lindo. Nesta semana, fomos conhecer o talento de Andréia Ferreira de perto. Mais uma vez, ela revelou sua voz para os clientes do Mercadão Municipal. Porém agora, sem a touca e as roupas de trabalho, revelou também toda a sua beleza. Sua família acompanhou a apresentação. Para o filho Bruno, motivo de muito orgulho. Ah, eu acho a voz da minha mãe muito boa. Gosto de ouvir, porque já eu nasci e ouvir, vai me encantar. E mais uma vez, Andréia contou sua história. O sonho de ser cantora a levou, inclusive, a ganhar concursos de calouros. Porém, a vida lhe trouxe outra profissão. Ninguém, eu contava, né, que eu já ganhei concurso, e eu falava assim, ah, mentira, mentira. Aí, por brincadeira, eu condi no som ali, a gente brincando, minha amiga gravou e pôs na internet e deu no que deu, né, assim. Mas ninguém acreditava, né. Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de palma pra gente Pois sou criança E não conheço a verdade E não conheço a verdade E não conheço a verdade Abertura